O pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Vendirei o Senhor a Deus em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca, minha alma se gloria no Senhor. E ouça os humildes e se alegrem, o pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos.